Mais de 200 policiais foram às ruas em apoio a mais uma operação do GAECO. Entre os presos temporários estão três vereadores. Flávio Batista de Souza, do Podemos, da Câmara de Ferragem Vasconcelos, Luiz Carlos Alves Dias, ligado ao DEM, vereador de Santa Isabel, e Ricardo Queixão, do PSD, ex-presidente da Câmara de Cubatão. São todos suspeitos de receber propina para facilitar licitações forjadas dos contratos fraudulentos de empresas de limpezas que atuam em diversas cidades de São Paulo. De acordo com o GAECO, foram 200 milhões em contratos só de uma das empresas investigadas. Algumas atuam desde 2009 e há pelo menos cinco anos praticam crime. Tem envolvimento com o PCC. Aqui nós estamos tratando de uma organização criminosa, que atua em parceria, favorecendo a facção, em três eixos. Lavagem de dinheiro, organização criminosa e a corrupção dos agentes públicos. Além dos políticos, foram presos empresários e servidores públicos, como Áureo Tupinambá de Oliveira Filho, que trabalha na Câmara de Cubatão e é advogado de um dos maiores narcotraficantes do Brasil, André do Rap. A Operação Munditia, que contou até com o uso de drones, teve apoio do Centro de Inteligência da PM, do Comando de Policiamento de Choque e das Unidades de Ações Especiais de Guarulhos, Alto Tietê, Jacareí, Campinas e Santos. Os agentes estiveram em 42 endereços para fazer buscas. Além de computadores, celulares e muito dinheiro, foram apreendidas quatro armas e munições. Da Tena, entre os endereços de buscas, estão seis prefeituras e cinco câmaras de vereadores. Os policiais também fizeram apreensões em 21 residências e 10 prédios comerciais. As prefeituras de Cubatão, Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos disseram que estão colaborando com as investigações. De acordo com a investigação, tanto na Operação Fim da Linha, quanto na Operação Munditia, existe o envolvimento do primeiro comando da capital, cada vez mais estruturado e articulado. O que essas operações deixam muito claro é que há uma sofisticação na atividade dessa organização criminosa, que demanda de nossa parte também uma articulação maior de transmissão de informações, de atuação conjunta, porque eu acho que somente assim a gente vai conseguir, de fato, combater essa organização.